Eu, Paulo, te recebo, Helena, por minha excusa, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Helena, te recebo, Paulo, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Eu, Helena, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, Eu, Helena, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza. Eu, Helena, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, Eu, Helena, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, 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 Eu, Helena, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, respeitar-te, respeitar-te,